Olá, turminha do Jardim 2! Tudo bem com vocês? E aí, como foram esses dias de folga? É, ficamos de folga quinta, sexta, sábado e domingo, quatro dias! E com muito frio, aí está frio na sua casa? Aqui está bem friozinho! Gostoso para curtir um vídeo, com uma pipoquinha, um chocolate quente, até mesmo uma sopinha! Sopinha da mamãe, que delícia, né? Ai, que saudade! Então, semana passada nós tínhamos combinado de ter uma aula especial na sexta-feira, mas devido ao feriado, né? Essa aula de sexta-feira vai ficar para a próxima. Amanhã, terça-feira, é o dia do soldado, nós vamos falar um pouco sobre o dia do soldado, mas sexta-feira teremos a aula especial, né? Pela nossa equipe, para contar para vocês sobre o dia do soldado. Combinado? Então, vamos lá! Hoje nós vamos usar o nosso caderno, o caderno de linguagem, mas primeiro vamos começar com a nossa oração, agradecendo a Deus por esses dias de folga, né? E agora, por essa semana. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, muito obrigada pelo final de semana que o Senhor nos deu, pelo feriado, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, abençoando. Agora que estamos nesse friozinho, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão precisando de Ti, que as pessoas possam ter consciência de ajudar uns aos outros, Senhor. Senhor, abençoe a nossa saúde, Senhor, abençoe a vida dos nossos amigos e dos nossos familiares. Em nome de Jesus, amém! Vamos aproveitar, falando um pouquinho desse frio, né? Já que você está aí em casa, que você também tem a oportunidade de usar o celular para falar através de áudio, de vídeo com sua família, que tal vocês combinarem família para fazer uma campanha do agasalho? Porque nós temos visto esses dias na televisão que muitos moradores de rua estão passando necessidades, estão passando muito frio. O cobertor que eles têm, geralmente é molhado pela chuva. Então, se você puder pegar aquilo que você não usa para doar, coloque em sacolas tudo. Quando a mamãe foi no mercado, papai, nós temos no mercado, temos alguns lugares que tem uma caixa, chega até a campanha do agasalho. E aí, fala assim, mamãe, esse daqui é para doar para as pessoas que precisam. Com certeza, vocês têm muitas roupinhas aí que você não usa, que nem vai usar, porque o tempo todo em casa, você chegou até a perder, né? Está ficando pequena. Então, vamos ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso caderno. E hoje nós vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando com a letrinha que nós aprendemos. Letrinha P. E para isso, eu trouxe uma música, né? Definição de Moraes, que chama O Pato. O Pato começa com a letra P. Muito bem. Então, nós vamos escutar, porque a Pro não conseguiu colocar o vídeo aqui, tá bom? Porque geralmente o YouTube vai lá e derruba, né? Então, se você tiver a oportunidade, coloca lá no YouTube a música O Pato. E prestem muita atenção, tá bom? Música 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 Subou a galinha, bateu no arreco Colou no moleiro, no pé do cavalo Levou o cozinho, criou o galo Subiu o caço, subiu o papo Ficou encascado, como o papo Caiu no rosto, quebrou a tigela Tantas vezes o rosto que foi na panela Lá vem o pato, para ver o que é que há Lá vem o pato, para ver o que é que há Lá vem o pato, para ver o que é que há O pato, a teta, pintou o caneto Subou a galinha, bateu no marreco Colou no moleiro, no pé do cavalo Levou um cozinho, criou o galo Comeu um pedaço de gênero Ficou encascado, como o papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o rosto que foi na panela Que pato mais levado Olha só, lá vem o pato Então presta atenção Você vai acompanhar a letra da música Porque nós vamos retirar dessa música Palavrinhas que começam com a letra P Lá vem o pato, pataqui, patacolá Lá vem o pato, para ver o que é que há O pato, pateta, pintou o caneco Não é de pintar o caneco É de fazer bagunça Ele fez muita bagunça Ele surrou a galinha Pode bater nos animais? Não pode Bateu no marreco Pulou o puleiro Olha só Ele foi pular o puleiro E caiu no pé do cavalo O cavalo fez o que? Deu um coice Que deixou ele com um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor No papo Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas fez o moço O patinho Que foi Parar na panela Se a gente for perceber aí Tem muitas palavras Com a letra P E é isso que nós vamos fazer agora Com a ajuda da mamãe Do responsável Deixa eu abrir aqui Que fica mais fácil Você vai escrever Música Ou pato E aí você vai escutar novamente Vai dar uma olhadinha Aqui está a letrinha Na tela de vocês E vocês vão escrever Todas as palavras Com a letrinha P Que vocês encontrarem Prestem muita atenção Porque a primeira vez Que a Pro escutou E foi olhar direitinho Eu até esqueci de algumas palavras Depois eu fui escutar novamente E achei outras palavras Então eu encontrei Pato Para Pateta Pintor Pé Pedaço Puleiro Poço Papo E panela Então eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 e 10 Olha só 10 palavrinhas E aí vocês vão escrever Todas as palavrinhas Que você encontrou Com a letra P Combinado? Escrevam Podem numerar 1, 2, 3, 4 E depois vocês vão colocar Todas as palavras E aí aqui embaixo Vocês vão desenhar Uma parte Da música Que vocês mais gostaram Lembrando que o personagem Da música Tem que estar aqui Então você vai desenhar A parte que ele caiu no poço O pato Caiu no poço Ou a parte Que ele comeu Geri-papo E vocês vão usar Esse espaço E vão desenhar E vão colorir Bem bonito Combinado? Então olha só Nós temos atividade aí Para esquentar A nossa mãozinha E começar a nossa semana Se divertindo Tá bom? Então amanhã Vamos trabalhar Com o nosso livro Vamos começar a falar Sobre animais Que vivem No frio Parece até que está combinado Semana passada Calor Falamos dos animais do calor E essa semana Vamos falar Sobre os animais Do frio Bom, então Te espero amanhã Com muita animação Aqui mesmo Com friozinho Vamos vir com bastante energia Combinado? Um beijo E fique com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau